Aleluias, queridos! Estamos alegres porque o Senhor tem cuidado de nós. Estamos alegres porque Ele tem falado conosco. E essa semana, nós, no grupo, recebemos um devocional ali no grupo de um líder. Infelizmente, ela não está aqui presente. Ela está também sofrendo de umas dores. Vamos colocar ela nas orações também, que é a Rosinha, ela não está aqui. Mas ela também não está bem, está ali com algumas dores devido a infecções. Mas ela enviou um devocional nessa semana dizendo sobre o cuidado de Deus. Mesmo ela estando passando por algumas dores acamadas. E esse devocional que ela mandou me fez me lembrar de uma história. Conto uma história, uma certa vez, que um programa de TV fez um concurso, um concurso especial para locutores. E nesse concurso seria avaliado as habilidades desses locutores, desses participantes. Habilidades de oratória, dicção, postura de palco, enfim. Eles precisavam encontrar uma personalidade que se encaixasse nos quesitos que eles estavam procurando. e foi dado um texto bíblico para que esses participantes pudessem fazer a apresentação. O texto escolhido foi Salmos 23. Que maravilhoso esse Salmo. Um dos Salmos mais pregados em todos os lugares. Um dos Salmos mais conhecidos. E, no dia da apresentação, um a um subia no palco e realizava a sua apresentação e recebia as suas notas. Os jurados de ali já davam, avaliavam e davam as notas. A história conta que, finalmente, apareceu uma pessoa ali e, mesmo desprovido de técnicas, de uma voz aveludada, como alguns tinham se apresentado, não tinha uma oratória, como outros apresentaram, mas esse, sim, arrancou lágrimas e aplausos do auditório. E um dos que estavam ali apresentando chegou mais perto de um outro concorrente que estava ali emocionado com aquela apresentação e falou assim, o que te emocionou? Porque uma voz daquela rouca, sem perfeição nenhuma, não tem postura nenhuma de palco, o que te fez te emocionar que não fez te emocionar como os outros? O que fez te emocionar a plateia, arrancar aplausos? E a resposta daquele senhor foi, enquanto aqui todos procuraram demonstrar com técnicas e conhecimentos, conhecer os salmos do pastor, esse senhor foi o único que demonstrou conhecer realmente o pastor dos salmos. e isso faz a diferença. Quando conhecemos realmente a personalidade de Deus, a personalidade desse pastor, desse pai, nós entendemos o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. E talvez esse seja o problema de muitos no nosso tempo. muitos têm uma quantidade de informações, têm técnica, têm voz, têm habilidades extraordinárias, mas pouco ou nenhum relacionamento com ele. Poucos ou nenhum relacionamento com ele. E é por isso, talvez, que se encontram tão insatisfeitos e perdidos nesse mundo. Então, vamos ler esses salmos? Vamos relembrar o que diz esses salmos? Salmos 23, verso 1 a 6, diz assim, O Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. Em verdes pastagens me fez repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para a minha vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a tua bondade e fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém, queridos? Glória a Deus. Esse livro de Salmos é uma fonte inesgotável de refrigério para o povo de Deus ao longo dos séculos e séculos. Os Salmos nos ensinam, nos exortam nas noites mais sombrias da nossa alma, nas tempestades da vida. mas também os Salmos nos levam a celebrar com as conquistas na nossa vida, com as vitórias da nossa vida. Os Salmos não apenas falam a nós, mas nos versos desses Salmos nós vemos direção, vemos cuidado de Deus, vemos proteção, vemos alertas, amor de Deus, vemos amparo. Salmos simplesmente é maravilhoso. A maioria dos Salmos são de autoria de Davi e algo muito interessante é que em sua maioria Davi não escreve em dias ensolarados, não escreve no conforto do seu palácio, não escreve aproveitando os privilégios do seu reinado, ao contrário, esses Salmos foram compostos nos dias mais tenebrosos de sua jornada, sobre calor, de dificuldades, sob calor e circunstâncias mais adversas que Davi enfrentou. Os sofrimentos de Davi tornaram-se poesia e essas poesias nos inspiram através do Espírito Santo a tornar-se fonte de consolo para todo o povo de Deus, para mim, para você, ao longo dos séculos. Quando olhamos para a vida de Davi percebemos que ele, sim, enfrentou muitas dificuldades, muitas dores, muitas aflições. E, se olharmos para a história de Davi, vamos perceber que ele, já desde o início, não era muito valorizado pela sua família. Quando o profeta Samuel avisou à família que iria lá ungir um rei, o seu próprio pai esqueceu de chamar ele. Ele estava lá cuidando das ovelhas. O seu próprio pai esqueceu dele. mas, lá onde Davi estava, o senhor era o seu pastor. Davi não tinha um porte atlético, não era forte como seus irmãos, não tinha altura, talvez era um rapazinho baixinho, franzino, mas o senhor era o seu pastor. Davi, ele teve que implorar para enfrentar um gigante. Pensa no menininho em fracote à frente de um exército poderoso de Israel com armaduras, armas poderosas e aquele rapaz franzininho sem armadura nenhuma experimentou a armadura do rei, ficou grande, desajeitado, ele falou, não, eu vou com meu pai só. Mas o senhor era o seu pastor. O rei Saul, na caminhada de Saul e Davi, em toda essa caminhada, Saul com inveja de Davi tentou matar Davi por várias vezes, mas o senhor era o seu pastor. E você nessa manhã pode dizer o senhor é o meu pastor? Você pode dizer nessa manhã o senhor é o meu pastor? Amém, o senhor é o meu pastor. Queridos, Salomão, lá em Eclesiastes, em inúmeras vezes, em inúmeras passagens, ele diz que a vida debaixo do sol tem as suas pressões, que muitas vezes precisamos tomar decisões ou atravessar momentos em que o coração sente pressionado com as realidades da vida, quando precisamos de direção, quando a instabilidade, seja ela qual for, bate a nossa porta, quando a enfermidade chega, quando perdemos um ente querido, tudo isso gera pressões, gera incertezas, geram desafios, mas em meio a esses desafios, realmente conseguimos ver o cuidado de Deus e fazer essa declaração com convicção como Davi fez? O senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Conseguimos falar com essa convicção? Queridos, vamos pensar da seguinte maneira, maneira, se as perseguições e os momentos difíceis que Davi enfrentou não tivessem acontecido, se fosse um reinado de glórias e vitórias, não teríamos a maioria dos seus salmos escritos, se existisse, se não existisse as prisões do apóstolo Paulo, não teríamos as cartas que foram enviadas às igrejas, se não existisse o exílio do apóstolo João lá na ilha de Pátimos, provavelmente não teríamos o livro de Apocalipse escrito, um best-seller, um livro muito conhecido chamado O Peregrino, quem conhece? Muitos conhecem. Querido, este livro peregrino, tem até um filme que foi feito com base nesse livro, se não existisse a prisão do escritor John Bunyan lá na Inglaterra no século XVII, nós não teríamos o livro Peregrino com aquela fascinante jornada daquele peregrino. Em outras palavras, Deus cuida de nós quando nós passamos pelo vale, quando nós passamos pela dificuldade. Ele nos assiste no sofrimento e ele transforma as nossas experiências dolorosas em instrumentos de consolo para aqueles que estão passando pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas angústias, possam aprender com você, possam aprender comigo, possam aprender com esses escritores. E Salmos não é diferente. Salmos 22, 23 e 24 têm uma conexão impressionante acerca do cuidado de Deus. Porque o Salmo 22, se a gente voltar um capítulo antes, um livro antes do que a gente leu, Salmo 22 apresenta Jesus como o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. No Salmo 23 que nós lemos, ele é o grande pastor que vive para as suas ovelhas. Porém, no 24, ele é o supremo pastor que voltará para galardoar as suas ovelhas. Olha que impressionante, Jesus é o bom, Jesus é o grande, ele é o supremo pastor. Ele ama as suas ovelhas, ele cuida, deu a vida por elas e guiará de volta para casa. Olha que impressionante, quer cuidado maior que esse? Quer cuidado maior que direção? Quer cuidado maior de proteção, de guia, de voltar para casa em segurança? Davi, quando escreve esses Salmos, ele traz características e particularidades da sua realidade como um pastor de ovelhas. e só quem foi sabe descrever com detalhes, com peculiaridades que só quem passa por aquilo sabe descrever. E eu quero convidar você nessa manhã a entrarmos no contexto de um pastor de ovelhas com o seu rebanho, atravessando um deserto e seus perigos. Vamos lá comigo nessa jornada? Tenho certeza, queridos, que essa jornada nos trará importantes lições acerca do cuidado de Deus. O trabalho de pastor de ovelhas é muito interessante. Temos aqui nesse Salmos então as ovelhas, temos o pastor, temos um oásis, temos o curral e entre ambos temos o deserto que deveriam enfrentar todos os dias. Pastor e as ovelhas. Devido ao clima seco lá da região desértica onde viviam, as pastagens de ovelhas geralmente eram feitas longe do curral, nas poucas regiões de oásis, onde tem vegetação e água pura para alimentar o rebanho. As águas do Enged, diversas vezes Enged é citado na Bíblia, foram mananciais de água que surgiam em pleno deserto, lá da Judéia. E elas serviam, essas águas serviam de parada aos pastores e rebanhos nos dias de Davi. Eram verdadeiros oásis em meio do nada, no meio do deserto. Isso significava que o pastor tinha que preparar muito cedo o seu rebanho para atravessar o deserto em busca de um local adequado com as características do Enged, onde o seu rebanho poderiam passar o dia, onde ele poderia alimentar e dar água pura para as suas ovelhas. E essa travessia poderia durar horas e horas feitas ao longo do dia. Então, as ovelhas deveriam sair bem de madrugada antes do amanhecer. Isso quer dizer que antes do sol escaldante prejudicasse a caminhada ou impossibilitasse a travessia. e prestem muita atenção, queridos, a cada peculiaridade, a cada detalhe que nós vamos fazer aqui e as semelhanças. Porque, devido à natureza coletiva das ovelhas, as ovelhas não se dão bem com o isolamento. Elas vivem melhor e se dão bem em rebanho com a companhia de outras ovelhas. Parece alguma outra coisa? Agora, imagine atravessar o deserto com esses animais. com esse rebanho de 100, 150, 200, 300 ovelhas. Definitivamente não era uma tarefa fácil ao pastor, era? Não. Devido às certas peculiaridades próprias das ovelhas que dificultam esse processo. Vamos lá? Primeiro lugar, as ovelhas não têm senso de direção. Queridos, o cachorro sabe voltar para casa. O gatinho sabe voltar para casa. É particular do gato sair passear à noite, aprontar das mais diversas farras da noite e volta, belo e formoso, para casa. O pombo sabe voltar para casa. As aves que migram, fogem do frio do inverno, procuram áreas quentes. Quando a casa delas começa a aquecer de novo, elas voltam para casa. Porém, a ovelha pode se perder no curral onde ela apasta todos os dias, onde ela nasceu. A ovelha definitivamente não sabe voltar para casa. E assim somos nós, queridos. Ou Deus encarna e vem nos mostrar em Cristo Jesus como voltar para casa ou estaríamos totalmente perdidos. Não sabemos voltar para casa sem a direção de Jesus Cristo. Em segundo lugar, as ovelhas são totalmente indefesas. Cada animal, no reino animal, tem a sua maneira de defender, não é? Uns defendem com coice, outros têm a velocidade, outros usam a força que têm, outros usam os chifres para se defender, outros usam garra, outros no fundo do mar a gente vê, outros soltando uma fumaça para despistar e fugir, outros aqui na terra soltam um cheiro terrível que afasta qualquer um ali, ninguém chega perto. Outro dia eu vi um vídeo muito interessante de um crocodilo tentando comer uma tartaruga e mordia daqui, mordia dali, virava barriga para cima, virava para cá e nada. Teve que soltar a tartaruga porque não conseguia comer o que estava ali dentro daquele casco duro. Teve que soltar. A ovelha não tem garras, não tem velocidade, não tem força, não tem um fedor que faça afastar as presas, não tem uma nuvem de fumaça para se defender, enfim, ela é totalmente indefesa. Ou o pastor protege ela, ou facilmente um predador pode eliminá-la. E assim não somos nós, queridos. Ou Cristo nos protege, ou seremos facilmente engolidos pelo mundo. Ou Cristo nos direciona, ou Cristo nos cuida, ou Cristo nos protege, ou nós somos facilmente devorados. Somos devorados pelo que a mídia diz, somos devorados pelo sistema pecaminoso desse mundo, somos devorados pelo pecado. Cristo nos protege. Em terceiro lugar, as ovelhas não têm um senso de limpeza. Olha que interessante. O gatinho, como eu falei, toma banho o dia inteiro, fica ali alisando pelo. Uma lindeza aquele gatinho. Os passarinhos usam as poças de água para tomar banho. Cada animal tem a sua maneira de limpar-se assim mesmo, mas a ovelha não. Se o pastor não limpar ela, ela morre por causa da sujeira e o acúmulo de sujeira que ela produz. Se o pastor não tosquia ela, queridos, ela morre devido ao volume daquilo que ela produz. E assim somos nós. O Senhor é o meu pastor. Ou o Senhor me limpa, ou o Senhor me lava, ou o Senhor me purifica de todo pecado, ou não estamos limpos. Ou o Senhor nos purifica, ou o Senhor nos limpa, ou nunca estaremos limpos. Se o Senhor não nos limpar, se o Senhor não nos tosquear como ovelhas, tirando os carrapichos, cortando as unhas espirituais, tirando sujeira, limpando a nossa mente, ou aquilo que a nossa natureza produz, vai nos matar. Se Deus não nos limpa, não nos lava, nós morremos por aquilo que a nossa natureza produz. Em quarto lugar, queridos, as ovelhas não conseguem encontrar o próprio alimento. Se soltar ela fora do rebanho, ela vai morrer de fome. Ela precisa do pastor dando a ela o que comer. Assim não somos nós? O Senhor é o pão vivo que desceu do céu. Se não nos alimentarmos diariamente do que ele nos oferece, nós morremos de fome. Se não abrimos as escrituras, se não conhecemos o nosso pastor, vamos morrer de fome com muitos salmos belíssimos. É por isso que nós incentivamos todos os dias um dos nossos líderes manda um devocional. Todos os dias alguém está lá separando um tempo e mandando algo aquilo que chamou atenção. Não que os outros não estejam fazendo, mas alguém é determinado a enviar. Mas nós aconselhamos a todos a fazerem um devocional, intimidade com a palavra, todos os dias estarem apegados à palavra. se não nos alimentarmos, nós morremos de fome. Em quinto lugar, queridos, as ovelhas só se deitam no pasto depois de estar completamente satisfeita. Olha que interessante. O Salmos 23, 1 e 2 diz, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falto. Ele me faz repousar em pastagens verdejantes. A ovelha não come um pouco aqui, não come um pouco ali, não come um pouco a colar, descansa e volta a comer de novo. Não, ela só se deita e descansa depois de estar completamente satisfeita. Particular da ovelha. E o que isso quer dizer para mim e para você? O meu pastor não me deixa ter falta de satisfação. O meu pastor me traz a satisfação, me conduz a plena satisfação. Ele supre cada uma das minhas necessidades. Foi o nosso pastor, ele mesmo que nos garantiu dizendo, lá em Mateus, capítulo 6, versos 31 e 32, para não nos preocuparem dizendo uns aos outros o que comeremos, o que beberemos ou o que vamos vestir. O vosso Pai Celestial, eles sabem de tudo que vocês precisam. Ele sabe o que vocês precisam. O seu pastor cuida de você. Ele sabe tudo o que você precisa. Ele sabe da sua particularidade. Ele sabe qual é a sua necessidade. Sob os cuidados desse pastor, não vai te faltar satisfação de nada. Queridos, nós vivemos num mundo completamente insatisfeito. nada, nada nos satisfaz mais. O celular fica ultrapassado quando a mídia já lança um novo. Eu já começo a ver um defeito aqui, a própria operadora já deixa alguns aplicativos faltarem, já precisa de atualização, já não funcionam. O sistema induz a gente a mais, consumir, consumir. A roupa sai de moda muito rápido. as nossas prioridades não são mais as do reino. Por quê? Nada mais nos satisfaz. Tudo nesse mundo gera uma insatisfação. Porém, sob os cuidados desse pastor, com os princípios do reino, de nada terei falta. Eu estou satisfeito. Eu me sinto satisfeito. E como nós estamos falando de ovelhas, usando a linguagem da ovelha aqui, é como que se enchesse a minha barriga de satisfação e eu me deitar e descansar. Queridos, o que nós precisamos realmente entender aqui é talvez você esteja insatisfeito, talvez você está achando que ainda está com fome, que precisa consumir, que precisa adquirir, que precisa trocar de casa, trocar de carro, trocar de celular, ter mais dinheiro no banco, cuidar das suas férias, cuidar da sua aposentadoria, cuidar, 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 pressão, pressão, pressão. Às vezes, você passa a semana achando que está com fome. Na verdade, a sua barriga já está cheia. O que está faltando é você deitar e descansar. você ainda não entendeu a satisfação do seu pastor. A sua barriga já está cheia. A sua satisfação já está garantida. Você só não compreendeu. Muitas vezes, eu não compreendi que eu já estou satisfeito. Então, vou deitar e descansar. Muitos de nós não entendemos. Em sexto lugar, queridos, as ovelhas têm um constante senso de medo e se assustam facilmente. Olha que interessante. Dizem os especialistas em ovnocultura que as ovelhas são míope. Por isso, têm medo até do seu reflexo na água. O barulho das correntezas também podem assustá-las. É por isso que, após as estressantes travessias no deserto, o pastor devia conduzi-las às águas tranquilas para não assustá-la mais, a ponto de impedi-las que saciassem a sua sede. Isso, de fato, não é curioso? Porque imagine um tipo de animal que, mesmo diante de uma fonte de água pura, completamente sedenta, pode morrer de sede por simplesmente ter medo de se aproximar e beber água. as ovelhas são assim. E nós, não somos assim também? O nosso pastor, o nosso pai celestial, tem uma fonte de água viva, águas de descanso que jorram dele, e saciam verdadeiramente a nossa sede. Conta-se nesse âmbito de ovinicultura que, quando a ovelha está nesse cenário de agitação, recusando a água da fonte que está à sua frente, o pastor vem, junta um bocado de água na sua mão e dá de beber aquela ovelha particular. Quando somos conduzidos pelo bom pastor, queridos, é certo que ele nos leva águas tranquilas, águas de descanso, águas que refrigeram a nossa alma, mesmo em meio aos nossos desertos e temores. Não tem horas que Deus vem e aparece como ele estivesse assim à nossa frente dando água de beber assim, particularmente no secreto. Assim é a realidade do pastor com as suas ovelhas. E através desse contexto de um dia na vida de um pastor de ovelhas não faz muito mais sentido as palavras do nosso senhor jesus cristo eu sou o bom pastor ele disse em joão 10 11 porque o pastor dá vida pelas suas ovelhas entendendo o contexto da vida de um pastor com as suas ovelhas não faz muito mais sentido a expressão de jesus o que ele disse queridos então chega o final da tarde hora desse pastor voltar com esse rebanho todo ao curral foi talvez neste momento de volta ao aprisco que davi escreveu guia-me pela veredas da justiça por amor do seu nome olha que interessante isso quer nos dizer que ele nos leva por caminhos retos e não tortuosos como com ele nós estamos seguros no caminho de volta para casa ele nos direciona de volta para casa mas esse texto abre a possibilidade de nós passarmos por provações ao longo do caminho não abre a companhia do bom pastor ele oferece segurança oferece conforto mas não garante que não vamos enfrentar um cenário caótico não garante que nós vamos enfrentar um cenário tranquilo existe sim a possibilidade de passarmos pelo vale da sombra e da morte vale de densas trevas e os estudiosos dizem que este vale da sombra e da morte é real queridos eram caminhos íngremes em meio às rochas que oferiam riscos reais ao rebanho e ao pastor era um daqueles ataques de animais desde a queda de ovelhas nos vales devido ao terreno ser apertados montanhosos rochosos e escorregadio porque agora eles não estão voltando ao aprisco debaixo de sol eles já estão voltando à tardezinha onde tem o orvalho onde há águas das montanhas o caminho fica escorregadio por isso o nome vale da sombra e da morte onde havia um constante risco de morte então como atravessar estes vales da sombra e da morte se era então inevitável atravessar queridos uma técnica de adestramento desenvolvida pelos pastores naquela época foi muito interessante o pastor ele cantava ou tocava um instrumento e o rebanho se acalmava antes de atravessar por estes caminhos quando o pastor identificava que o rebanho estava agitado e ele precisava passar por um caminho desse de vale da sombra e da morte ele começava a cantar ou tocar o seu instrumento e as ovelhas começavam a se enfelirar uma fila indiana assim uma atrás da outra e passavam uma atrás da outra por aquele vale por aquele caminho tortuoso isso não é incrível? eles reconhecem a voz do seu pastor isso não nos faz lembrar o que Jesus disse as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem João disse isso no capítulo 10 verso 27 porém poderia acontecer de uma ovelha a outra cair num buraco cair num desse vale como que o pastor poderia resgatá-la? para isso ele tinha um cajado o que poucos sabem é que esse cajado ele poderia ter três funções duas delas aparecem no texto que a gente leu no verso 4 diz a tua vara e o teu cajado me confortam a tua vara e o teu cajado me consolam vara e cajado o cajado normalmente era usado para tocar o rebanho para conduzir e principalmente quando uma ou outra saia de perto do rebanho dispersando-se aí a função era de vara pois ele batia na ovelha aquela ovelhinha desobediente que estava saindo do rebanho fazendo com que ela voltasse ao grupo outra função era a ponta desse cajado devido ao fato de muitas ovelhas caírem em buracos ou naqueles vales de difícil acesso a ponta desse cajado era a forma de um gancho pois quando a ovelha caía e o pastor não conseguia alcançar com o seu braço então ele literalmente laçava aquela ovelha e trazia de novo aos seus braços ele literalmente pescava essa ovelha e uma terceira função que tinha nesse cajado queridos muitas vezes era um segredo dos pastores porque as pessoas viam aqueles pastores inofensivos apenas com o cajado na mão porém naquela ponta daquele cajado ele facilmente conseguiria adaptar uma lança ali então ele defendia suas ovelhas contra animais ferozes que vinham contra o rebanho contra predadores que vinham atacar o seu rebanho então o mesmo instrumento dito aqui na palavra tinha uma função protetora que era uma lança tinha uma função salvadora que era o cajado e tinha uma função disciplinar que era a vara esse mesmo pastor que acolhe e protege também disciplina quem ele ama queridos só que não para fazer sofrer para aprimorar sabendo que muitas vezes a dor o puxão de orelha é o que nos ensina em certos momentos que de outra forma nós não aprenderíamos às vezes nós levamos um puxão de orelha de Deus que dói mais nele do que em nós por quê? é necessário às vezes estamos tão desobedientes no caminho em que ele está nos conduzindo que precisa a vara dele vir opa, volta opa, volta para cá volta para cá aprendendo com isso queridos que Deus de forma infinitamente sabe ele administra essa dosagem o bom pastor ele administra a dosagem de varas, lanças e cajados nessa caminhada do vale de volta para casa até chegarmos ao lar em que ele nos prometeu queridos eu quero partir para o final aqui num episódio que aconteceu certa vez me chamou muita atenção e eu quero relatar para vocês aconteceu lá na fronteira do Egito e Israel um ônibus cheio de turistas ele seguia para conhecer o Monte Sinai e num determinado momento o guia viu alguns rebanhos ali pastando e ele aproveitou para explicar ali aos turistas a importância dos rebanhos para aquela região e como os pastores valorizavam as suas ovelhas aí aquele guia começou a falar impressionar o pastor cuida o pastor trata o pastor guia o pastor alimenta o pastor leva as águas aí ele começou a citar a Bíblia e começou a ilustrar então alguém pede para esse guia para que parasse o ônibus para que eles pudessem descer e tirar fotos então ele pede todo mundo sabe que aquela é uma área de conflito então ele fala vocês em 10 minutos voltem e a gente já segue viagem não podemos ficar aqui muito tempo parado então o guia para aquele ônibus o povo desce começa a tirar fotos daquele cenário daqueles rebanhos e enquanto alguns tiravam fotos alguém percebeu que um dos pastores ele pegou uma ovelha trouxe para si tirou lá do rebanho e com uma certa firmeza ele pegou uma das perninhas e quebrou os turistas que olharam aquilo ficaram horrorizados chocados com aquela cena e procuraram o guia e falaram onde já se viu tem aqui algum local onde há núcleos de proteção aos animais onde já se viu vamos processar esse pastor se possível prender onde já se viu machucar uma ovelha inocente enquanto eles falavam aquele pastor calmamente começa a enfaixar a perninha daquela ovelha como se estivesse ali brincando com aquilo ou treinando primeiros socorros com um boneco o guia então vai até ele para saciar a curiosidade daquele povo que já estava agitado querendo prender o pastor o guia vai até ele e pergunta em árabo o que estava acontecendo aí o pastor disse que aquela ovelha era um animal muito travesso e de difícil adestramento ela era a única do rebanho dele que não obedecia a sua voz quebrou a perna da ovelha ela sempre fugia do meio das outras nem mesmo o cão pastor que ajudava dava conta dela um dia após fugir ela foi resgatada por um amigo e quase havia sido picado por uma cobra um dia após fugir ela ficou desaparecida por alguns dias e quando regressou ele já nem conseguiu mais vender a sua ovelha porque já estava toda prejudicada aquela lã já estava cheia de carrapichos uma ovelha que só estava dando prejuízos ao seu pastor então aquele pastor disse as pessoas estão me dizendo para vender a ovelha porque quando a ovelha começa a dar muito prejuízo ao pastor ou não obedece ela não aceita as direções de outro pastor então é costume vender para o abatedouro porque só o abatedouro vai dar jeito daquela ovelha porque é mais lucro vender para o abatedouro do que perder para a morte e isso estava dando prejuízo para aquele pastor mas o pastor disse que gostava daquele pequeno e teimoso animal por isso quebrou a sua perna para a sua própria segurança pois assim aquela ovelha já não fugiria mais para longe o pastor disse assim dói mais em mim do que nela pode acreditar mas eu tenho que fazer isso é para a segurança dela o único problema agora é que a partir desse momento enquanto todo o rebanho vai caminhar de volta para casa eu tenho que carregá-la nos meus braços agora olha o cuidado desse pastor corrige protege mas carrega nos seus braços e a pergunta que podemos fazer aqui nesta manhã é porque o Senhor é o nosso pastor você já perguntou isso ou apenas declara os salmos o Senhor é o meu pastor porque nada me faltará porque eu dei em pastos verdes porque eu bebo de água limpa porque ele vai me colocar a presença dos meus inimigos como uma mesa farta mas por que o Senhor é o nosso pastor você já se perguntou é assim como Davi afirma nesse salmo porque Davi apresenta aqui uma característica do Senhor e nos mostra porque o Senhor é o nosso pastor porque ele é um Deus pessoal primeiramente o Senhor é o meu pastor Davi diz de nada terei falta é uma afirmação ele não é um Deus distante como os filósofos dizem ele não é um Deus fraco como os místicos apontam muito menos ele não é como os deuses da mitologia mas ele é um Deus pessoal presente um Deus que se fez carne um Deus que se tornou um de nós um Deus que nos amou um Deus que se manifestou um Deus que nos buscou um Deus que nos conquistou um Deus que nos remiu um Deus que entrou na nossa vida está conosco e reina em nosso coração ele não é o Deus da experiência de outros um dia ele foi o Deus da experiência de outros hoje ele é o Deus da minha experiência ele é o meu Deus ele é o meu pastor é o Deus da minha provisão o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta Yavé é a nossa provisão a nossa maior necessidade não é de coisas queridos mas do próprio Deus ele é a nossa provisão quando passamos a entender que esse pastor é a nossa provisão podemos dizer com certeza Jesus é Yavé Roi meu pastor pessoal Jesus é Yavé Jiré o pastor que provê as minhas necessidades Jesus é Yavé Shalom o pastor que me faz descansar nas jornadas árduas da vida Jesus é o Yavé Rafa o pastor que nos sarda as doenças Jesus Jesus é o Yavé Shalom o pastor que caminha conosco no vale da sombra e da morte Jesus é o Yavé Nisi o pastor que nos dá vitória diante dos inimigos esse é o seu pastor quando Jesus é o nosso pastor o cuidado dele não nos falta não está nas coisas do mundo ele nos dá descanso ele renova o exausto ele nos fortalece nas horas difíceis da vida ele nos toma no colo ele nos traz refrigério quando Jesus é o nosso pastor nós temos os privilégios de sermos cuidados por ele de sermos suas ovelhas de sermos carregados e conduzidos e corrigidos por ele não nos falta o cuidado de Deus a provisão é completa sobre os cuidados de Deus o descanso é completo sobre os cuidados de Deus a direção é certa sobre os cuidados de Deus encontramos oásis no meio das nossas aflições sobre os cuidados de Deus podemos contar com a justiça dele sobre os cuidados de Deus sobre os cuidados dele a paz no vale tem vitória sobre os inimigos a nossa alegria é transbordante sobre os cuidados desse pastor temos companhia na jornada e a certeza de estarmos voltando para casa para a eternidade junto com ele junto com ele você pode dizer que esse é o seu pastor esse é o meu pastor que nessa manhã você possa declarar verdadeiramente o senhor é o meu pastor no senhor estão as minhas necessidades no senhor eu me satisfaço no senhor estão as minhas conquistas com ele eu tenho vida vida em abundância o senhor é o meu pastor a sua paz é completa amém queridos que isso possa se tornar uma verdade nas suas vidas e que você possa verdadeiramente ser cuidado por Deus amém queridos que essa palavra possa falar ao seu coração possa colocar o seu coração em descanso a sua alma em descanso porque ele está cuidando de nós amém queridos eu gostaria de orar com vocês vamos nos colocar de pé eu preciso aprender um pouco aqui eu preciso aprender um pouco ali eu preciso aprender mais de Deus porque ele é quem cuida de mim senhor cuida de nós pai obrigado uma porta se fecha aqui o cuidado não estão nas coisas materiais mas está em tudo aquilo que a sua palavra nos está dito nós queremos aprender mais de ti senhor nós queremos entender senhor que o seu cuidado está na provisão que o senhor tem para nós do reino senhor Deus cuida de mim na sombra das suas asas Deus cuida de mim eu amo a sua casa aleluia senhor e não ando não ando sozinho não ando sozinho não ando sozinho obrigado senhor por estar conosco por nos direcionar Deus Deus cuida de mim que o verdadeiro cuidado possa estar senhor sobre a vida da tua igreja sobre a vida da tua família aqui nessa terra senhor guarda-nos senhor somos teus cuidados como um pastor prega essa ovelhinha ferida senhor leva-nos pai de volta pra casa Deus prazer não ando sozinho pois sei Deus cuida de mim amém queridos Deus cuida